A gente começa o Balanço Geral repercutindo um caso lamentável registrado aqui no leste de Minas. Uma adolescente de 16 anos foi atacada por um cachorro da raça Pitbull. O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira em Governador Valadares. A vítima teve ferimentos graves na região do rosto e foi encaminhada para o hospital. Nossa equipe foi até o local do ataque do animal e, claro, tem uma reportagem aqui. Pode balançar. A vítima de 16 anos estava sozinha em casa, no bairro Turmalina, em Governador Valadares, na região leste do estado. Vizinhos da adolescente perceberam que ela era atacada e tentaram espantar o cachorro da raça Pitbull, que pertence à família, mas sem sucesso. O corpo de bombeiros e a polícia militar foram acionados e entraram na casa para realizar o resgate. Ainda não se sabe o que pode ter provocado a fúria do animal. A polícia militar acionou o corpo de bombeiros para dar apoio ao atendimento da ocorrência. A polícia já estava no local. A gente deslocou imediatamente, chegando lá. Havia sido necessário sacrificar o animal porque ele não soltava a vítima. Quando a gente chegou, ela estava confusa, porém consciente, com o rosto desconfigurado. O cachorro perdeu bastante sangue e, pelo relato dos presentes, o cachorro era da família, o cachorro era do irmão dela. E no momento do ataque ela estava sozinha. Então ninguém soube precisar o que aconteceu. Se ele ficou irritado, com uma brincadeira, com alguma alimentação, se foi um surto, não tivemos essa informação. A jovem foi encaminhada em estado grave ao pronto-socorro do Hospital da Cidade, segundo os socorristas, com lesões profundas na região do pescoço, na cabeça e também no rosto. Ela estava com ferimentos graves, profundos. Ela foi levada imediatamente para a sala de emergência do Hospital Regional, que já estava pronta para recebê-la, que a gente tinha feito o contato anterior. E ficou sob os cuidados do hospital, em estado bastante grave. Por causa da gravidade das lesões, a adolescente deve ser transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. De acordo com testemunhas, esse não seria o primeiro episódio de ataque envolvendo o animal. O mesmo cão teria mordido uma idosa moradora do bairro Turmalina e deixado sequelas. E não é a primeira vítima que ele faz, não. Ele aleijou uma senhora aí. A senhora, portanto, sobe o morro de costas. A adolescente foi transferida no fim da noite dessa segunda-feira para o Hospital João XXIII, na capital mineira. A gente torce para a recuperação dela o quanto antes.